Mais um caso de violência que tem revoltado a população. São episódios assim que mais revoltam e assustam a população de Teresina e também da nossa querida vizinha cidade de Timon. Um comerciante muito conhecido lá na cidade de Timon foi morto no início da manhã desta terça-feira ao tentar ajudar uma vítima de assalto. A polícia investiga se o homem teria reagido à ação dos criminosos. Tiago Mello é que nos conta essa história. O crime foi por volta de 6h20 da manhã na Avenida Tiúba que corta a Vila Cícero Ferraz em Timon. Manuel Dias Carneiro tinha acabado de abrir o comércio quando foi surpreendido por uma mulher pedindo socorro. Ela tinha sofrido um assalto enquanto esperava o ônibus em frente ao estabelecimento. Os tiros vieram em seguida. Assaltaram uma mulher que estava na parada esperando o ônibus e ele estava dentro do comércio. Quando eles assaltaram a mulher, a mulher gritou e correu. Olhou para o lado e falou só o comércio aberto e entrou. Quando ela entrou, ele perguntou o que foi, mulher. Assalto, seu Né. Aí ele saiu. Quando ele saiu na porta da rua, recebeu o furtivo. Testemunhas escutaram quatro disparos. Seu Né, como era conhecido, levou um tiro no peito. Ele ainda foi levado à unidade de pronto atendimento, mas não resistiu. Do lado de fora do comércio, ficaram fragmentos de munição. Seu Manuel era muito conhecido aqui na região porque, além do comércio, possuía um clube de festas. Era tido por todos como uma pessoa destemida. A polícia ainda não afirma se houve reação. Mas, a nossa equipe, familiares revelaram que o comerciante possuía uma arma de fogo. Até às 10 horas da manhã, essa arma não tinha sido encontrada. Eu falava para ele todo santo dia, era só para ele não reagir a assalto. Todo dia, ontem mesmo eu falei para ele, ontem de noite. Todo dia eu falava para ele. Quando eu viesse para assaltar ele, era para ele entregar tudo. Só que ele era abaduro mesmo. Sempre ele dizia mesmo que não abria a mão mesmo, não. No local do crime, não há câmeras. Policiais civis fizeram levantamentos. As primeiras informações apontam para dois suspeitos envolvidos. A dupla teria fugido em uma moto. O delegado do menor infrator, Ditmon, falou sobre a apuração. Tivemos informações que os autores assaltaram antes uma jovem, que ficou ferida, mas não foi pelo disparo de arma de fogo. Nós estamos tentando identificar essa vítima do assalto para ver se chegamos à identificação da autoria desse crime. Moradores da vila Cícero Ferraz denunciam que os assaltos por aqui estão frequentes e pedem providências. Às 6 horas da manhã eles estão andando aí, para cima e para baixo, roubando. Assalto demais. Assalto demais. Só de manhã cedo? Cedo, de manhã, mas é de manhã. Aqui de vez em quando, quando eu venho de noite, eu passo aqui e disse, rapaz, roubando, teve um assalto, passou dois vagabundos aqui. Aqui tem vagabundos demais, moço, aqui é só o que tem.